Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. A marca do governo Bolsonaro, desde o primeiro dia, até antes mesmo dele assumir o governo, a marca é essa tentativa meio malandra, meio cara de pau, de burlar as regras. Bolsonaro sempre fez, ao longo desses quase quatro anos, as suas próprias regras. E mesmo quando ele é, de alguma forma, ele é combatido por sair das regras, aí ele se revolta por quem combate. E aí a gente viu esse quebra-pau com o STF, com vários outros agentes políticos. É sempre assim. Não muda. E agora ele inventou uma tal de live eleitoral. É um espaço eleitoral que ele está criando em suas lives. As lives que até então eram lives de prestação de contas do seu governo. Só que de prestação de contas mesmo, tinha muito pouco. Ele estava fazendo uma campanha eleitoral o tempo todo. Desde quando ele começou com essas lives aí, as quintas-feiras. Agora ele está dizendo o seguinte. Eu vou fazer o máximo de dias que eu puder. Claro, tem aí mais dez dias. E ele vai fazer todos os dias se ele puder. Ele disse que hoje, especificamente, não. Mas ele já fez ontem, na quinta-feira, como ele sempre faz. E já anunciou uma live para, provavelmente, sábado, domingo e na próxima semana. Eu vou trazer detalhes sobre o que aconteceu nessa live de ontem. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Só lembrando, tá? Estou lembrando porque você acaba se esquecendo. Vídeos que eu não peço para o pessoal dar like, o pessoal não dá like. Então, eu sei que é chato isso. Ah, claro, você fica pedindo. Mas eu preciso pedir para você dar o like. Porque é muito importante para o nosso trabalho. Então, dê o like, por favor. É só isso. Dê o like. Se inscreva no canal se você não é inscrito, se você não é inscrita. A gente deixa aqui o nosso QR Code do Pix, né? Se você puder nos ajudar. É só pedir. Mas eu acho que o like não custa nada. É só você colocar o dedo aí. Nos ajuda muito mesmo. Porque outras pessoas podem acompanhar o nosso material. A primeira questão que eu percebi foi o Bolsonaro completamente abatido. Ele estava quase chorando. Parecia realmente que ele estava resignado. Ele estava numa situação em que as coisas... Não está nada muito fácil. Ele fez a live no momento em que tinha acabado de sair o Datafolha de ontem. Mais uma vez, o Datafolha mostra. Nós fizemos uma live aqui. Se você não viu a nossa live de ontem, que a gente fala sobre o escândalo no Mac, veja. Eu vou deixar aqui o card. Veja a nossa live. É muito importante. Porque aí você vai ter condições de entender um pouco mais sobre o que de fato está acontecendo. Nós estamos numa situação em que é necessário explicar o que está acontecendo em detalhes. Essa live de ontem eu trago toda uma linha de raciocínio para você entender como que começou o escândalo e como que a coisa terminou. Nem sequer está no final, mas acabou culminando nessa história de propina em pneu, cara. Sabe? Ai, meu Deus. Então veja a live. E no final a gente fala sobre o Datafolha que tinha acabado de sair no momento em que a gente estava gravando a live. Bolsonaro vê esse Datafolha e ele entra completamente abatido. Ele estava realmente abatido. Ele estava, assim, parecia que estava mal mesmo, assim. E aí ele começa a falar sobre os candidatos. Lá na frente dele tinham vários candidatos. O Bolsonaro ontem fez campanha para 33 candidatos. Muitos desses candidatos estão indo muito mal. Tem muita gente que, por conta dessa onda de bolsonarismo, eles realmente acreditavam que poderiam ser governadores, que poderiam ser senadores. E muitos desses estão indo pessimamente mal. muitos desses candidatos. E é óbvio, hoje, essa onda bolsonarista, ela é muito diferente do que aconteceu em 2018. Em 2018, muita gente, bastava dizer, ah, estou apoiando o Bolsonaro, era eleito. E aí muita gente que votou nesses candidatos, que estavam ao lado do bolsonarismo, se arrependeu. A gente viu aí, no governo do Rio de Janeiro, um sujeito que levantou a bandeira de bolsonarista, foi eleito, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, e o resultado foi uma tragédia. Mais um governador envolvido com corrupção, uma série de problemas, e a gente sabe que muito por conta dessa onda bolsonarista. Esse ano está todo mundo vacinado, ainda bem, para usar um termo bom, as pessoas não estão entrando mais em conversa fiada. Então ele começa a apresentar esses candidatos, ele começa a falar a respeito de quem ele gostaria que os bolsonaristas votassem, apoiassem e tudo mais. Tem um trecho que ele fala a respeito de não ter conseguido um partido. Então ele fala do PL de uma forma até meio estranha, para quem é do PL, ele estava fazendo uma campanha política para candidatos, e aí ele fala do PL quase que com pesar, infelizmente, quase assim, ah, mas infelizmente estamos com esse partido aí. Quase isso, veja só como ele falou. O que nós fizemos em 2018, e nos dedicamos a essa live, metade do tempo pelo menos, para a questão de eleições pelo Brasil. E tivemos sucesso, fizemos a nova bancada de deputados federais, para muitos deputados estaduais, o partido do PSL transformou um grande partido, pois apareceram alguns problemas, no meu caso, discutir aqui, e tem que tocar o barco, né. Atualmente, estamos no Partido Liberal, não conseguimos fazer o nosso partido, até o ano passado, então fomos para o Partido Liberal, e estamos trabalhando nesse partido, buscando a reeleição, agregamos muitos parlamentares, e estamos em uma reta final, falta aí 11 dias para as eleições. entendo que sejam umas eleições que, as mais importantes da história do Brasil. Muita coisa em jogo, até pela polarização das mesmas. Quase que ele falou, não, que triste, chorando, né, estamos no PL, né. Foi quase isso. Lamentando muito por estar no PL, né. E aí, para variar, mentiu, descaradamente, ele foi em Garanhuns, que é a cidade do Lula, e disse que as pessoas não apoiam mais o Lula. Mentiu, descaradamente, né. Isso não existe. Fizeram lá uma reunião com o Bolsonaro em Garanhuns, mas escolheram o local, e levaram pessoas da região inteira, de 100 quilômetros, 200 quilômetros. Levou todo mundo para lá, para dizer que o Lula não tem apoio na sua própria cidade, e isso é, obviamente, uma enorme mentira. O povo de Garanhuns tem uma verdadeira idolatria pelo Lula, porque é um filho da cidade. Tem orgulho, né. Aqueles que não têm idolatria, que nem é bom ter mesmo, mas tem muito orgulho pelo morador, que, na verdade, é um sujeito que nasceu lá, né. Então, assim, Ah, perdeu o apoio em Garanhuns. Mentiu, mentiu. Outras questões que ele fala, quando ele vai defender o Tarcísio, né, diz que o Tarcísio deu alguns deslizes. Está entrando na política porque eu convenci a entrar na política, eu não queria entrar na política, e tomou gosto. De vez em quando comete alguns deslizes, porque ele é novato na política ainda, não deve ser julgado por uma palavra, um apoio a uma pessoa que você acha que não deve ser apoiada, tá. Foca no Tarcísio, pessoal. Ah, o Tarcísio deu alguns deslizes porque ele é novato na política, então ele defendeu algumas pessoas que, na verdade, não deveria defender. Ele está falando do Collor, que é um sujeito que fez campanha, está fazendo campanha ao lado do próprio Bolsonaro, os dois aparecendo juntos e tudo mais. Então, o Tarcísio foi numa onda do próprio Collor. Muitas pessoas ficaram reclamando do Tarcísio defender o Collor, sendo que estavam, teriam que reclamar do próprio Bolsonaro fazer isso. Queria mandar um grande abraço para todos vocês aí em Alagoas, e mandar um abraço especial para o nosso Fernando Collor, candidato a governador, e para o Leonardo Dias, seu candidato a vice. Eu tenho certeza que essa dupla vai estar unida com o presidente Bolsonaro, vai fazer a diferença pelo estado de Alagoas. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado. Então, mais uma vez, essa história toda, né, de mentir e de colocar questões ali para tentar arrumar uma situação que está muito difícil. O Tarcísio, com essa história de não lembrar onde ele votou, porque, na verdade, ele realmente não votou em São Paulo, então não tem como lembrar mesmo, ele, na verdade, tem caído na preferência do eleitorado de São Paulo, que está vendo que parece ser uma grande armação essa candidatura do Tarcísio. Parece que não vai dar em nada mesmo. E eles são vorazes, né? O Tarcísio poderia ser um governador do próprio estado, que ele tem mais vínculo e tudo mais, mas não, ele quis ser governador de São Paulo. E aí o pessoal tem assustado com isso, porque fala, poxa, mas justamente São Paulo? Por que São Paulo, né? E aí a gente sabe, pode haver aí uma mudança até as eleições, mas as pessoas estão avaliando bastante e com muito cuidado essa candidatura do Tarcísio, por parecer ser realmente um grande engudo. E a última questão é que agora a campanha do Ciro e o PDT, eles estão querendo proibir essas lives eleitorais do Bolsonaro. Então eles já entraram no pedido do Tribunal Superior Eleitoral, justamente para dizer que isso não faz parte de uma campanha. E, na verdade, o Bolsonaro está usando toda a estrutura, a estrutura de presidente para fazer essas lives. Inclusive ele faz em Brasília, ele faz no local onde ele fazia as outras lives, e ele tenta associar uma imagem do presidente a essa imagem de quem está pedindo votos. Então ele levanta-se os papéis, que tem a imagem dele e dos candidatos, e isso, de fato, pode configurar em um crime eleitoral. A gente não sabe o que pode acontecer. Existe uma possibilidade do TSE proibir as lives. Vamos aguardar. Vamos ver o que pode acontecer. O que você acha? Você acha que essas lives do Bolsonaro, elas deveriam ser proibidas? Você acha que é uma forma ilegal, ou, enfim, uma forma não republicana de fazer campanha, utilizando essa estrutura de presidente? Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. Nós estamos acompanhando o Bolsonaro abatido, quase chorando, resignado, falando baixinho, numa situação assim que ele está realmente muito mal ali. Estamos acompanhando. Vamos trazer para você as informações aqui. Coloque seu comentário. Quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Não se esqueça do like, hein? Seu like é muito importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito, não é inscrita. A gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos que nos ajude por intermédio do nosso Apoia-se. Você pode ser um membro do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar também por intermédio do Pix. Olha, o Pix é qualquer valor. Só se você puder, tá? Se você não puder, você sabe. Nosso trabalho é gratuito. A gente faz tudo aqui de graça para você. Mesmo que você não dê o like. Puxa vida, você não dê o like. Mas a gente continua trabalhando aqui. Mesmo que não seja inscrito, não seja inscrita. A gente pede essa ajuda pelo Pix. Porque, na verdade, as pessoas que nos ajudam, sendo membros do canal, do Apoia-se, ajudando pelo Pix, tem Paypal, tem PicPay. As pessoas que nos ajudam, na verdade, elas mantêm o nosso trabalho aqui. Então, o nosso trabalho precisa dessa ajuda dessas pessoas que mantêm o nosso trabalho aqui. Tá bom? Então, não se esqueça. Estamos juntos aqui. E aproveito para desejar para você um bom final de semana. Até a próxima. Até a próxima.